Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Amores, gostaram do último vídeo, fizeram as atividades? Miguel até mandou mensagem pra tia. Ó, hoje, porque gente, eu tenho que facilitar a vida do sétimo ano, eu tento, porque vocês conhecem a titia, né? A titia é muito, assim, digamos, dinâmica, pra não falar que ela é muito, é, enérgica, um dia alguém falou isso, é, e a pessoa não mentiu não, se é, a tia começa a falar e falar e tal. Então, olha, hoje nós vamos fazer, a titia mandou uma tarefinha da páginas 150 e 151. Vamos lembrar só uma coisa, quando nós falamos as duas últimas páginas do nosso livro, nós falamos sobre a segregação espacial e nós falamos da especulação imobiliária. Tudo gerando aí na venda de imóveis, o que pode levar o lucro, o que vai trazendo, digamos assim, a desigualdade em termos de valores de terreno, foi isso? Hoje, a titia vai mandar pra você, pra você fazer aí os exercícios da páginas 150 e 151. Sabe o que é 151? Ela tem aqui a número 4, você não precisa fazer, você não vai fazer essa planta. Aí, na matéria anexa, a titia dela mandou você fazer uma pesquisa, o que que seria o croque, o que que seria uma planta. Lembraram lá da matéria do sexto ano? Mas o seu livrinho já vem falando um pouquinho em frente ao croque. Qual que é a diferença? Observem a planta pra vocês verem, gente. Ela é mais rica em detalhes, não é isso? Já o croque e o croque também, vocês vão ver, eles focam mais só em alguns pontos e a visualização desse croque. É mais vertical. Então, vocês vão fazer só isso, a titia. Página 150 e 151, material que está em anexo. Tá bom? Aí, terça-feira, a titia vai mandar a correção normalmente, mas vou mandar a matéria também, não vou fazer igual a outros. Nós vamos falar da rede urbana brasileira. Tá? Super beijos. Bianca hoje quis participar. Tchau, tchau.